A nós descei divina luz, a nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Olá, meu irmão, meu irmão. A paz de Jesus, o amor de Maria no coração de todos nós. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa novena de Pantecortes. E eu quero, neste momento, te convidar, te convocar a clamar o Espírito Santo de Deus. A clamar o Espírito Santo através da oração, vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Agora que nós estamos cheios do Espírito Santo, eu te convido a pegar a Palavra de Deus e meditar em São João, no capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Jesus, fonte de vida eterna. No último dia, que era o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, manarão rios de água viva. Dizia isto, referindo-se ao Espírito que haviam de receber, os que crescem nele, pois ainda não foram dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Tem a obra do Senhor. Meu irmão, nesta palavra, Jesus nos convida a nos encher da água viva, que é Ele próprio. Nesse tempo, Jesus estava, na palavra diz, no último dia, que é o principal dia de festa. Estavam todos ali de pé. Que festa era essa? Era a festa dos tabernáculos, a festa da colheita. Nesse tempo, os judeus, eles comemoravam essa festa para lembrar do tempo do deserto, do tempo que eles caminhavam no deserto. E eles caminhavam ali no deserto. E quando eles andavam no deserto, lógico que no deserto não tinha água, mas Deus dava água para eles. Deus dava água para os seus filhos. E Jesus, naquela festa, no último dia, Jesus clama. É como Jesus grita, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus diz com ele? Que ele é a água. Que o tempo de deserto vai ser saciado com ele. Que a água, ele é a nova rocha. Ele é a água viva. Então, ele diz isso para o povo. Que não é mais aquele deserto concreto, de andar naquele deserto. Mas é entrar no seu interior, se adentrar no coração de Jesus e beber da água viva. E beber, matar a sede desta água viva. E Jesus sabia como essa palavra, ele se declara, na verdade, né? Se ele se declara, é um amor muito grande. Venha a mim, venha a mim. E Jesus diz que quem encher desta água, quem beber desta água, do seu interior, jorrarão água viva. Que interior é esse? É o meu interior, é o seu interior. É isso que Jesus vem dizer. Jorrarão água de água viva. E como será jorrado? Através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós vamos nos encher. A igreja diz que o Espírito Santo é o consolador. É através do Espírito Santo que nós vamos nos encher da água. É através do Espírito Santo que nós vamos sair do deserto. E qual é o deserto que hoje nós passamos? Hoje nós passamos o deserto. Um deserto da ansiedade. O deserto da angústia. O deserto de tantas outras coisas deste mundo que não nos preenche. Que nos deixa cada vez mais em terra árida. Em terra seca. E Jesus com o Espírito Santo diz, Venha a mim. Venha e beba. São João Paulo II, em 92, ele diz que o Espírito Santo, que nós deveríamos deixar o Espírito Santo nos encher com fervor. E que nós devemos clamar o Espírito Santo. Venha Espírito Santo. E é isso que Jesus diz quando ele diz, se tem sede, venha a mim. Se encha. Se encha da graça de Deus. E quantas vezes nós nesse deserto, nós procuramos em outros lugares. Nós procuramos. Nós hoje vimos jovens procurando no dia a dia. Procurando no dia a dia se encher. Se encher de algo da internet. Que não preenche e continua vazio. Quantos jovens vazios. Quantos de nós vazios. Vazios porque procuramos em lugares onde nós não vamos encontrar. Eu digo pra você. Eu digo pra você, meu irmão e minha irmã. Se você continuar procurando se encher das coisas do mundo. Você não vai se encher. Você vai ficar sempre vazio. Porque Deus é que nos enche com o Espírito Santo. É Ele que nos vai dar força para vencer o dia a dia. Para nos encher da graça. E o Espírito Santo, Ele vem nos trazer através do Espírito Santo. Que nós recebemos os carismas. Que nós recebemos os dons. E os frutos. E um dos frutos mais que eu sou apaixonada. É o fruto da alegria. Mas como que eu vou me encher desse fruto da alegria? Clamando, vem Espírito Santo, vem sobre mim. Enche esse vazio, esse deserto que eu estou passando hoje de alegria. Vem Espírito Santo, enche em mim com toda a alegria. Eu quero sentir, eu preciso sentir. E é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que pedir. O Espírito Santo vem para nos preencher. Para tirar de nós tudo aquilo que tem nos prendido a este mundo. Não adianta nada eu ficar no deserto da bebida. No deserto do vício. No deserto da pornografia. No deserto da ansiedade. Me enchendo de remédios. Não que eu não possa tomar remédio. Eu posso sim, eu devo. Mas você vai continuar se enchendo cada vez mais. E não vai se completar. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos completa. E hoje nós vimos que mais do que nunca a igreja se abre. Mais do que nunca a igreja se abre para trazer o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo paráclito. O Espírito Santo consolador. O Espírito Santo de amor. É Ele que vai nos preencher do vazio que hoje nós sentimos. Vazios do medo. Vazios da perda. Quantas pessoas perderam seus entes queridos. Quantas pessoas se sentem nesse vazio. Achando que não tem mais Deus. Que Deus não se importa com Ele. Ele se importa tanto. Ele se importa tanto. Que a cada ano a nossa igreja proclama. A nossa igreja celebra Pentecostes. A nossa igreja chama de Vem Espírito Santo. E agora, meu irmão, minha irmã. Que você venha pra igreja. Que você possa se encher do Espírito Santo. Que você possa sentir o que é estar cheio. Quando Jesus chama aquele povo pra saciar a sede. Hoje Jesus fala pra você também. Eu quero saciar a tua sede. Mas só tem uma coisinha. Você precisa dizer. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero sentir Jesus. Que essa sede em mim seja preenchida. Que essa sede em mim seja totalmente consumida. Uma pessoa que vive sem água. Na escassez de água. Uma comunidade. Uma população na escassez de água. Ela morre. Ela não consegue. Nós conseguimos até ficar sem a comida. Que logo depois você pode beber água. E ali, parecendo que você está saciado. Mas sem água, nós não vivemos. E é isso também que Jesus diz. Sem água do Espírito Santo. Sem essa rocha viva. Nós não vamos conseguir viver. É nisso que a palavra vem dizer. É isso que São João diz pra nós. Com essa palavra riquíssima. Que Jesus grita. Que Jesus grita. Ele grita. E hoje Jesus grita por você. Hoje Jesus grita por mim. Jesus grita. Venha. Eu sou a fonte. Eu sou a rocha viva. Vem beber desta água. Vem sentir o amor de Deus. Deixa Jesus preencher com esta água. Com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos renova. O Espírito Santo nos dá força para caminhar. É o Espírito Santo que nos leva a ser melhores. Eu quero falar pra vocês de um testemunho meu. Quando eu fui pra renovação carismática. A primeira vez que eu entrei num ricão. Foi em 1988, 89, por aí. Quando eu fui batizada no Espírito Santo. Eu cheguei num ricão. E aquele povo orando em línguas. E eu tive muita vontade. Eu disse. Eu quero isso. Eu quero beber desta água. Eu quero. O que esse povo está falando? E naquele momento eu gritei. Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. E eu comecei a orar em línguas. E orando em línguas. Eu fiquei cheia do Espírito Santo. E eu vou dizer pra você, meu irmão e minha irmã. Nunca mais eu parei. Nunca mais. Porque meu coração, quando eu parava de andar. Eu sentia sede. Eu sentia vazio. É o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ser batizados a todos os dias. Então clama o Espírito Santo na sua vida. E eu te convido também. A clamar o Espírito Santo. Através de Nossa Senhora. Neste momento. Nossa Senhora, Ela. Que trouxe o Espírito Santo para os apóstolos quando eles estavam com medo. E quantos medos nós estamos sentindo nesse tempo. Então clame. Clame a Nossa Senhora agora através da Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.